Há um problema crescente e mal escondido nas relações laborais em Portugal. Um estudo da Ordem dos Psicólogos estima que a saúde mental dos trabalhadores provocou perdas às empresas de 5 mil milhões de euros. Ao longo do ano passado, aumentaram em 65% as baixas médicas por stress, depressão ou burnout. O stress e os problemas de saúde mental do trabalho contribuíram para perdas de produtividade. De 5,3 mil milhões de euros em 2022. Um estudo divulgado pela Ordem dos Psicólogos revela que os prejuízos com o absentismo e o presentismo, ou seja, estar de corpo presente no local de trabalho, mas não conseguir produzir, aumentaram 2,1 mil milhões de euros no espaço de dois anos. A Ordem dos Psicólogos pede uma clarificação da lei. A legislação seja mais clara relativamente a algumas obrigações, nomeadamente a existência de planos de prevenção nesta área. E isso faz-se, começando por uma coisa, a avaliação daquilo que se chamam riscos psicossociais, como o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, as questões ligadas à carga de trabalho, horários, trabalho por turnos, etc. Mas há já empresas portuguesas atentas a estes sinais dos tempos. É o caso da Critical Manufacturing na Maia. Disponibiliza há um ano aos colaboradores consultas de psicologia gratuitas, 24 horas por dia, através de uma aplicação. São cinco níveis de apoio de diferentes áreas, entre os quais o psicológico. Portanto, o colaborador só tem que ou enviar um e-mail ou telefonar para uma linha e dizer também como é que é esse apoio, se quer presencialmente, à volta da sua residência ou do local de trabalho. Depois de uma pandemia complicada para toda a gente, acho que é importante cuidarmos da nossa saúde mental e para termos um bom ambiente aqui na empresa e manter toda a gente mais feliz. O mesmo acontece na Salvador Caetano. A empresa, com 6 mil colaboradores a nível nacional, criou uma aplicação. Permite marcar consultas de psicologia e disponibiliza ferramentas de relaxamento. É um acompanhamento feito de forma digital. Nós temos aqui consultas, videoconsultas. Essas consultas permitem, sobretudo para casos mais graves, isto é gerido pelos psicólogos que atendem os nossos colaboradores. São dois exemplos de empresas com um olhar atento para os trabalhadores. A depressão é uma patologia invisível e silenciosa, considerada pela Organização Mundial de Saúde como a doença do século XXI.